O Céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão. O Céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, 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 é o claro. Os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios sejam, dois pios inteiros, sem direção. O Céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é o claro, é o claro, é o claro. O Céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é o claro, é o claro. O Céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é o claro, é o claro, é o claro, é o claro. O Céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, 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 é o claro. O Céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, 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 é o claro. O Céu está no chão, é o claro, é o claro, é o claro. Céu está no chão, é o claro, é o claro, é o claro. Céu está no chão, é o claro, é o claro, é o claro, é o claro. Céu está no chão, é o claro, é o claro, é o claro, é o claro, é o claro. Céu está no chão, é o claro, é o claro, é o claro, é o làước, é o claro. Sem direção